E atenção, muita indignação, porque foi enterrado hoje o corpo do ciclista atropelado no domingo na rodovia Imigrantes em São Paulo. De acordo com a polícia, o motorista que causou o acidente estava bêbado. Familiares e amigos em estado de choque. Pô, meu sobrinho lá não consegue falar, cara. Meu sobrinho lá está em estado de choque. O operador de máquinas, Sebastião Nunes da Silva, era cunhado do vendedor Valdilei Antônio Lemos, de 43 anos, que morreu atropelado. Ele estava na zebrada já, e o carro veio de lá, de lá e catou ele por trás, catou os dois por trás. Eu não catou porque eu estava descendo na divisa, entendeu? Por isso que não pegou eu, mas pegou os dois. O meu irmão está vivo, milagre, cara. Milagre que aconteceu com o meu cunhado lá. Foi triste, cara. Foi triste. Sebastião, o irmão dele, e Valdilei saíram para pedalar por volta das oito da manhã, como sempre faziam. Só que dessa vez, Valdilei sugeriu que fossem pela rodovia Imigrantes. Ele queria testar a bicicleta que tinha acabado de comprar. Ele conseguiu comprar essa bicicleta nova, e ele estava estreando ela. Foi o primeiro domingo que ele saiu com ela, e aconteceu essa fatalidade, né? A gente até ficava assim, merrecioso, né? Sempre falava, Val, cuidado, né? Cara, essas estradas aí, essas ruas, né? Toma cuidado, né? Ele, não, tranquilo. O ciclista partiu do Parque do Passo em Diadema, Grande São Paulo, em direção ao Rodoanel, um trecho de mais de dez quilômetros. A tragédia aconteceu na volta, na altura do quilômetro 20 da rodovia, sentido capital. Uma testemunha disse à polícia que o carro vinha em zigue-zague na pista da direita e, de repente, invadiu a faixa zebrada onde estavam os ciclistas. Valdilei morreu na hora. O cunhado, que pedalava ao lado dele, foi levado ao Hospital Municipal de Diadema com ferimentos leves e já recebeu alta. Segundo a polícia, o motorista Paulo Leonardo do Nascimento, de 26 anos, disse que vinha de uma festa no litoral e não viu os ciclistas. O teste do bafômetro confirmou que Paulo estava bêbado. Ele foi preso em flagrante. Em sua página em uma rede social, Valdilei tinha publicado um vídeo de uma campanha publicitária com um alerta para os motoristas respeitarem as leis de trânsito. O motorista Paulo Leonardo vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas com agravantes. Não é a primeira vez que um acidente envolvendo ciclistas é registrado na rodovia Imigrantes, próximo da cidade de Diadema. No dia 3 de julho, o vigiador Gival Francisco de Souza morreu após ser atropelado. Com o impacto da batida, a vítima teve um dos braços decepado. O motorista, que fugiu sem prestar socorro, foi preso dias depois. Em outro incidente na Avenida Paulista, Centro Financeiro de São Paulo, Davi Santos de Souza, de 21 anos, teve o braço decepado ao ser atropelado, em 10 de março de 2013, pelo estudante de psicologia Alex Weck. Alex foi preso, mas deixou a penitenciária dez dias depois. Um exame clínico apontou vestígios de álcool no motorista, mas concluiu que ele não estava embriagado no momento da colisão. Valdilei deixou mulher e uma filha de sete anos e um filho de 14. Mais uma vida interrompida pela imprudência. Até quando? A mulher dele está arrasada, minha irmã também está arrasada, meu cunhado. Praticamente destruiu a família toda.